Opa! Vamos lá de novo, Dadá, de novo, Dadá! Galo! Coelho! Saiu? Não, aqui não preciso desse alarde. O Cruzeiro se basta a si mesmo em ponto final. Cara, o Gão... Arrogante desde 1921. Boa tarde, Leopoldo Siqueira. Boa tarde, Estranho. Dadá Maravilha, boa tarde. Boa tarde, meu ídolo. Meu querido Dom Jair, boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Você é muito marrento, Gão. Você tá na segunda divisão. Série A2, respeita. Você tá lá. E outra coisa, eu encontrei um casal da Estância Imperial de Contagem, que são cruzeirenses também, e todo mundo... Você é marrento demais, irmão. Só não, velho, você sabe. Todo mundo gritou aí, o time, você não vai gritar cruzeiro por quê? Porque, não, aqui é cruzeirão cabuloso sempre, meu amigo. Sempre. Mas eu... Os caras são marrentos, velho. São marrentos, são marrentos. Depois eu falo do time na casa. Não é marrento, é arrogantes. Ah, vocês são arrogantes. Eu não queria falar essa palavra, porque eu achei que era uma coisa. Não, não, é por exemplo. Os atleticos falam isso, né? Cruzeirense é arrogante. Arrogante, tá dizendo... Arrogante desde 1921. Tanto é que caímos nós... Caímos não, mudamos de acesso. Mudamos de acesso. Série A para Série A2. Tá vendo? Entendeu? Naquele caso que falam lá no interior, né, Estânio? Ah. Nossa... Nossa zona da Mata Leste. Não tem dinheiro pra defecar na rodoviária e tá aí, né? O cabelo que tá mastigando o sardinha cansado e derrotando o bagaial. Claro. Evidente. Olha só, pra você ter uma ideia aqui, ó. Tô lendo aqui a carta aberta que o ex-presidente do Cruzeiro, Gilvão de Pinto Tavares, acaba de divulgar pra torcida. Entre várias coisas, ele fala que da administração dele e tudo mais, é que recebeu em 2011 uma dívida de 120 milhões. E agora o montante é aproximadamente três vezes mais. Mais. É mais? Mais do que isso. Mais, né? Não é só... Pois é, mas esse aí de arrogante, por quê? Não, não. A arrogância é porque o Cruzeiro Esporte Clube... Olha só, o Cruzeiro endividado na Série A2. Olha isso, hein? Endividado. Na Série B. Série A2. Série B. Série B. Série B. Série B. Nós vamos na boa, nós vamos na boa, vamos na boa. Ó, nós estamos, olha só, endividados na Série A2, certo? Quem que você acha que vai ter mais visibilidade aqui nessa bancada aqui? São dois times numa competição, velho. O Atlético vai fazer 50 anos que não ganha aquele campeonato lá. Ó, Stanley, na boa, campeonato brasileiro, sem o Cruzeiro, é torneio Rio-São Paulo sem... Série, torneio Rio-São Paulo com convidados, velho. E eu tenho provas concretas disso. Dadá, você me dá um tempinho, por favor, rei. O Galo foi campeão brasileiro em 71, com gol de queijo aí, barra. Dadá. Dadá de progresso. Olha só. Ele vai pra ele, ele vai pra ele. E depois disso, quando é que o Atlético foi campeão brasileiro de novo? Não, continua no Dadá. Eu quero saber. Não, eu quero dizer o seguinte, o Leopoldo foi preocupado por onde é que agora... Dadá, foi campeão brasileiro. Andando eu pelas ruas aí de Minas Gerais, todas as pessoas, todas, olha bem, se referenciam a mim na zoeira com a Alterose Sport. Então, logo, a audiência de vocês, graças a Deus, me contagiou e contagiou a Alterose Alerta. O que eu quero colocar pra você é o seguinte, o Gão tá dizendo aí que nós vamos fazer um Alterose Sport A2? Não, senhor, Gão. Eu não deixo. Alterose Sport. Esse Alterose Sport é A1 positivo mais Thunder Hiper Maxi Laser. Nossa, tá falando? Que fórmula é essa, mas vai lá. Gastou, gastou. É, nós é, mano, nós é parceiro, mas o Alterose Sport vai tratar de todos os times mineiros. Perfeito. E vai mandar os nossos jornalistas fazerem a cobertura do meu querido americão, campeão, e do time do Cruzeiro, que hoje disputa a segunda divisão... Série A2. Tudo bem, mas a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Série A2. Vai jogar com quem? Vai jogar com quem? Me fala. Contra o América. O americão é campeão. Opa, tá vendo? Contra o América, ó, time grande. Contra o América, mas quem? Vitória da Bahia, time grande. Chapeco é... Time grande, não? Enorme. Você discorda? Você discorda? Enorme. Você discorda? Não, não. Pela sua americana? Não? Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você pode disputar um jogo oficial com o Botafogo? Posso? Deve um bilhão de reais. Posso? O Botafogo deve um bilhão, viu, Leopoldo? Posso jogar um jogo oficial, sim. Vai que eu encontro com ele na Copa do Brasil. Mano, você tá precisando ler um pouco mais sobre o futebol. Não, não. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu quero saber o seguinte. Um jogo oficial com o Botafogo que deve um bilhão. Certo. Um bilhão. Sim. Contra o Vasco, que deve pertinho disso aí também. Perfeito. Agora, o campeonato brasileiro, você vai assistir os jogos de quinta e domingo, quarta, quinta e domingo, ou você vai assistir o jogo do seu time qual dia da semana? Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Segunda. Olha só. Poxa, sexta. Vou assistir no sextou, meu amigo. O meu sextou, Stanley Guzman, vai ser no estádio, Stanley Guzman. Eu vou com a camisa do Cruzeiro do estádio, direto pro rolê, meu querido. Direto pro rolê. Mentira. Leopoldo, eu vou mentir pro senhor, não. Eu sabia que ele ia se superar. Eu sabia que ele ia passar por cima das dificuldades. Ó, amigão, eu recebo aqui pra ter argumento, né? Se faltar argumento, eu não tô mais aqui. Deixa eu te falar uma coisa aqui. De coração, depressão pra quê, rapaz? É verdade. Pra que sofrer? Segunda-feira, por exemplo. Um dia horroroso. Igual hoje. Pra quem? Não. Via de regra. Não, vamos lá. Olha só, não. Pera, não. Via de regra, não. Eu acordei segunda-feira, empregado, com os meus filhos de férias, me beijando, a esposa mandando um eu te amo, olhando pros meus amigos aqui de bancada, olhando pra você, sorrindo com o pessoal aqui e tal. Segunda-feira é um dia ruim? Não. Eu vou corrigir o que eu falei. Ele falou que segunda é ruim. Não, é um time ruim. Se o Flamengo perder no domingo, se o Atlético perder no domingo, aí é um dia ruim pra nós. Não, não, não. É, com certeza. Porque qual a diferença que tem os times que vão jogar na segunda-feira, exceto Nossa América, Dada? Qual a diferença que faz? Segunda-feira, ai meu Deus, é dia de tristeza. Mas há um negócio a se falar em relação a isso. Há um negócio a se falar em relação a isso. Ô gente, eu tô acreditando no Seu Gão. O Cruzeiro, ele é pioneiro em Minas em Glórias. Foi o primeiro a conquistar o grande título pra Minas Gerais. A taça Brasil de 66, concorda? Concordo. Sei o que tá, eu falo vivo. Qual foi o primeiro time mineiro dessa bancada a disputar uma Série B de Campeonato Brasileiro? O Atlético? Não, o América Mineiro. O América. O América. O América não disputa a América. Qual foi o segundo time da capital no caso, né? Porque teve o Berlândia também que jogou, o Mestre Jair inclusive jogou lá. Mas não tô... Vem, 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 vem. E o Atlético que também foi o outro time que jogou. Ou seja, em tragédias e catástrofes, tamo junto, é nóis. Em glórias e conquistas pra alcançar o Cruzeiro. Vai demorar um cadinho aí, viu? Ô Leopoldo, eu entendi o que aconteceu. A Isabela, filha única, deu aqui a nota. Eu vou logo assumir a minha responsabilidade. Ela falou assim, depois que o Cruzeiro perdeu, o Gão ficou legal. Ué? Você ficou legal. Quer ver, Minas Gerais? Vixe, Thiago, o Gão ficou legal. Vamos ver. O Gão, jogo do seu time na segunda-feira. Bom ou ruim? Ótimo, excelente. Mentira. Segunda-feira, né? Mas por quê? Eu aguento, vai. Porque Domingão... Fica de pé, o Gão. Fica de pé, o Gão. Porque eu vou levantar. Porque Domingo, olha aqui, Domingão, Domingão. Messi e Jair vai estar no estádio. Dadá vai estar no estádio. Leopoldo Esquerda vai estar trabalhando pra cobrir o plantão. Isabel Guimarães no estádio. Isso. Vitor Moreira no estádio. Tudo tranquilo. Mauro no estádio. Beleu no estádio. Davosão. Gilmarzinha, galera. Tá todo mundo lá. Leopoldo, tranquilo. E eu, no almoço de família, porque o Cruzeiro jogou na sexta e ganhou. Pera aí, tem mais. Ou jogará na segunda. Eu tô na almoço de família, sossegado. Segunda-feira, então tranquilo. Tranquilo. Aí o cara rala a semana inteira, rala a semana inteira e tal. Jogo na sexta. Sextou. Sextou, Stanley. Sextou. 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 Aí, ó. Solta, baróis. Ô, irmão. Será que é tão bom assim? Fique lá. Não, não. Contratinho de um ano com a gente. Atenção, atenção. Coletiva. Entrevista coletiva. Está sendo marcada pelo presidente do Cruzeiro para o final desta tarde, que pode ser o anúncio da renúncia. Deus queira. Não, faz isso não. Não, renúncia. Renúncia. Wagner Pires de Sá. Wagner Pires de Sá. Deixa eu te falar uma coisa. A torcida do Cruzeiro, unânime, unânime, o seu, essa farândula que te apoia não conta como torcida do Cruzeiro. Porque... O tempo está ficando feio. É dez. Não, é dez, doze pessoas no máximo. Dez, doze pessoas no máximo. Os nove milhões de cruzeirenses não te apoiam e não querem você e os seus comandados mais no Cruzeiro. Joga a toalha, faz os dentes do Cruzeiro Esporte Clube. Sai fora. Sabe por quê? Com todos os problemas que o Cruzeiro passa. Ontem ele estava no clube tomando uma cervejinha, funcionário sem receber salário e ele lá de... Que dia que era? Que dia que era? Domingão, irmão. Ele não tem preocupação mais não, cara. Ele não tem preocupação de ouro. Ele não joga o chico, Gão. É, preocupação de ouro. Ele não pode tomar a segunda. A piscina do clube estava um nojo esses dias aí, ó. Ô, Dugão, ele não pode tomar a segunda, que segunda é dia de jogo. Estarei lá. E olha, em segunda-feira, caso hoje, também é dia de solenidade importante para nós, da família Alterosa. Queremos agradecer ao povo de Ribeirão das Neves e região grande BH. Mais uma homenagem à bancada democrática, para Isabel Guimarães, para Dada Maravilha. Hoje à noite, no restaurante Moinho, vem Neves. Muito obrigado aí. É o troféu TV Esportes Neves. Quer dizer, aí... Neves Esportes. Aí vocês vão lá. Muito obrigado. Vocês vão lá. Estaremos lá. E o Leozinho não está lá. Eu nem para puxar os fios da câmera, fui chamar. Tá bom. Então, agora você me arrebentou. Você é meu amigo de Manaçu, Muriá, é tudo coladinho, barrigão, posto barrigão, você não me chamou. Mas na hora do 0800, a gente se chama, né? É. Aí na hora do sapeca iaia, a gente vai, né? Você vai de Ivan para o Rio, tá, Léo? Oi, Stanley. Oi, Daniel, você vai de Marcos. Oi, Stanley. Oi. A gente tem uma postinha para pagar aí, amigo. Tem. E tal, pá. Mais de uma, né? Mas, é. Não lembro os caras, não. Vamos ficar só com... Não, mais de uma. Vamos lá. Quebra o galho. Não lembro os caras, não. Não. E se vier o Mundial, são três. Mas essa semana... Não, meu filho. Essa semana... Se vier o Mundial, são três. Essa semana tem gol do Gabigol, irmão. Tem. Amanhã. É nóis. Amanhã. Essa semana, entendeu? Tem... Ah, Rascaeta. Ficha. É, Bertão Ribeiro. Pra acabar. Muda o sotaque de São Paulo para o Rio. Stanley. Stanley, meu cumpadre. Nós seguimos. Sem, sem, sem. Sem, sem. Agô. Sem, sem. E o melhor arrepia todo. Stanley. Stanley, meu cumpadre. É nóis. Stanley. Ficha. Gol de quem? Gol de quem? Gol do Gabigol. Vai ter gol do Gabigol. Oh, Arrascaeta. 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 Aqui, ó. Uma vez pra ver. Sem, sem isso. É vápio. É vápio. Sem, sem. Me dá pra cá. Sem, sem. O Leopoldão dá pra cá que ele tá esculachando. Valeu, Alain. Vem comigo. Valeu, Alain. Vem comigo. Vem comigo. Como diria, minha querida filha única, Isabela Redi. Mais um framezinho, mais um quadrozinho. O Gão vira com o Flamenguista. A melhor tarde do mundo pra você, Minas Gerais. Pela sua companhia. Muito obrigado. Pela sua audiência, mais obrigado ainda. Tem que discutir muito o esporte aqui em Minas Gerais. Muito, mas muito, 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 muito. Sabe por quê? Porque a gente sabe que através do esporte é possível mudar vidas. É possível mudar comunidades. É possível mudar pensamentos. Então vamos sim investir cada vez mais no esporte. E vamos começar com essa recuperação do grande cruzeirão cabuloso. Vem comigo, Minas Gerais. No programa de hoje, você vai ver uma confusão. É um pago-funk. É um pago-funk. Pago-funk. Você vai ver também que pais dormiram na porta de uma creche em busca de uma vaga para o próprio filho. Teve gente que ficou por cerca de 20 horas esperando. Nossa equipe foi lá e já já eu conto os detalhes pra você desse país aí, desse estado, desse município ou desses municípios que falam que a educação tá bem, que tá tudo certo, que tem vaga pra todo mundo, que as escolas estão super organizadas. Mas o Alterosa Alerta vai mostrar pra você que não é verdade o que eles estão dizendo. Vamos lá. Foi enterrado ontem o corretor de imóveis arrastado no temporal que atingiu a minha querida Ibirité na última sexta-feira. É a sétima vítima fatal do período de chuva só em Minas Gerais. A gente tá chamando atenção, chamando atenção de que essa chuva tá chegando, tá chegando repentina de uma hora pra outra. Mas acho que os amigos não estão percebendo, não estão entendendo a gravidade desse momento aqui no nosso estado. Na tela. Gislei de Oliveira, de 37 anos, foi velado e sepultado no cemitério municipal de Ibirité. Momento de despedida para familiares e amigos que lembraram com carinho do corretor. É um sentimento meio de família. Pra mim é como se tivesse perdido um irmão, assim, meu irmão mais noivo. Mas tá aqui realmente, vai ficar boas lembranças. Lamentava a perda dele aí, um camarada de bem, coração muito bom, prestativo. O ótimo profissional e a gente agora fica só com as lembranças, né? Gislei desapareceu durante o temporal de sexta-feira que atingiu Ibirité. De acordo com o corpo de bombeiros, durante a tempestade, vários carros foram arrastados pela enxurrada na Avenida Barbacena e em outros pontos da cidade. O corretor tentou se abrigar no teto do veículo. O corpo dele foi encontrado no sábado, a seis quilômetros do ponto onde o carro foi arrastado. Antes de ser levado pelas águas, Gislei chegou a fazer uma chamada de vídeo para a esposa. Após o temporal, alguns pontos da cidade ficaram destruídos. Próximo ao córrego que transbordou, o asfalto foi arrancado. Conversava com o casal, vou até não falar o nome deles não, porque eu prometi que ia guardar sigilo. Conversava com o casal que é fã da Oterosa Alerta, da Oterosa Esporte, da Oterosa Alerta. Eles falavam sobre o Jardim Estância Imperial lá de Contagem. Disseram que está uma bagunça como estava antes. Mas olha só, se nós não criarmos, se nós não criarmos uma estrutura decente, estrutura decente, de lixo e coleta de lixo urbano. Viu, prefeito? Deixa eu falar para o senhor uma coisa aqui. De repente você que está pedindo aí para poder entrar na vida pública, para ser prefeito, para ser vereador, para ser deputado daqui a um tempo, enfim, você que quer entrar na vida pública, comece a estudar um pouco de tecnologia. O que fazer com o lixo? Nós temos informações, por exemplo, que aqui em BH, aí eu vou mostrar para você já já, o lixo pendurado. Tem uma notícia que aqui na Metropolitana da capital tem máquinas que fazem uma destruição do lixo, gerando zero de poluição ambiental. Zero. Eu ouço isso há cinco ou seis anos e eu vi essa máquina. Se não foi em Lagoa Santa, foi em Santa Luzia. Meu queridíssimo amigo, o professor Henrique Moron, sabe do que eu estou falando e sabe o que é. Aí quando eu peço para poder mostrar a máquina, sabe o que os caras fazem? Não deixam eu mostrar. Sabe por quê? Porque existe uma máfia do lixo. Existe uma máfia do lixo. Os caras que ganham fortuna com o lixo. É. Aí a população está de pacovar cheio, a população já não aguenta mais. O que ela faz? Ela pega e joga o lixo aonde não pode, achando que está escondidinho. Né? Só que quando vem a água, quando vem a chuva, para chuva não tem esconderijo. Olha como é que ficam as ruas. Isso é Ibirité, né, Miltinho? Quem sabe direitinho aqui, ó. Isso é Ibirité. Olha se tem explicação que eu estou mostrando para você. Pode tirar a tarja, pode tirar o relógio, pode tirar tudo. Valeu, Dudu. Olha só. Olha só como é que fica. Fernanda, agora põe para mim, Miltinho. Acerca. Acerca. Parece uma zona rural. Passa para mim as imagens logo à frente. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, gente. Olha essa parada aqui. Lixos que foram trazidos de algum lugar e que estão indo para um outro lugar e quando se acumularem de tal forma, vão produzir o maldito do entupimento, da via, do saneamento e que vão fazer com que a água volte toda. Aí vai falar que o prefeito é responsável. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vai falar que o prefeito é responsável? É na cota parte que ele não estiver fazendo a coleta correta. Ele é o responsável. Mas naquilo que passou o caminhão agora de tarde está sujo, a responsabilidade é minha e de você. Então, eu queria propor a vocês que são meus amigos, que comecem a conversar com seus vereadores das suas cidades e peçam a ele, para poder fazer uma audiência pública na sua cidade, sobre a destinação final do lixo na sua cidade. Qual tem sido a destinação final do lixo? Anota para mim aí, Águro, para o ano que vem eu quero tudo isso. Assim que voltar todo mundo de férias aí, eu vou sair também, quero falar sobre isso. Como está, atenção, concorrência, como está, vamos fazer todo mundo junto, vai ser bom para a comunidade. Quando é bom para a comunidade, pode fazer todo mundo junto. Como está a destinação do lixo nos municípios da região metropolitana? Eu lhes dou a minha palavra de honra, que eu mesmo vou fazer essa matéria. Eu não sei fazer não, mas eu mesmo vou fazer. Ó, estamos aqui em Ibirité, estou aqui em Paulinho, Paulo em Ibirité, aqui é feito o lixo. Olha eu aqui. Aqui é feito o lixo. Agora nós vamos para cá, eu vou aqui, aqui nós estamos na cidade administrativa, aqui é feito o lixo. Qual o lixo que é gerado? Eu sou repórter. É, meu irmão. Pior que é ruim, gente, difícil, apresentar é fácil. Agora fazer reportagem na rua é difícil pra caramba. Então tá aqui, ó. Eu sou repórter. Nesse exato momento, cadê o Eric? Pô, o Eric vai vir. Ei, Martins. Oi, Itália. Boa tarde, você é campeão nisso aqui, velho. A gente tenta. Você é campeão. Ô, Valinho, eu te divido a tela aqui com o Eric. Te põe o lixo pra mim, pro Eric poder ver e mostrar. Erickson, as pessoas... Eu tô aqui, ó. Nesse exato momento. Isso aí. Fala lá. Nesse exato momento. É. Olha só, esses lixos que foram encontrados aqui, levados pela água. Tô aqui, Valinho. É. Toca o mestre. Toca aí, toca aí essa matéria. Toca aí. Olha, nesse exato momento a gente vê nas imagens aqui a quantidade de lixo que foram trazidos por essas enxurradas. Ele sabe o que faz. Esse é o caos provocado pelo ser humano. O ser humano é responsável pelo caos que está vivendo. Não existe como o serviço público tomar conta do ser humano irresponsável. Viu, Stanley? Já mostramos isso aqui várias vezes. Pablo, Thiago fez matéria aqui na Antônio Carlos, aqui no Chano Machado, mostrando que o lixo tinha acabado de ser recolhido na prefeitura. Dá um pouquinho, passa o espírito de pouco e joga lá de novo. Ô, Stanley, é engraçado. Eu tava nesse final de semana dirigindo o meu veículo e as pessoas que estavam no carro à frente simplesmente abriram a janela e jogaram um pacote de biscoito na rua. Esse é o retrato da humanidade, do ser humano. O ser humano é responsável por essas imagens que você acabou de mostrar aí. Pois é. Ô, Erickson, e aí eu vou acertar aqui com você para que a partir do mês de janeiro a gente comece a fazer matérias, todos os jornalistas aqui do Alterosa Alerta, para poder mostrar qual tem sido a destinação final dos lixos da cidade, da região metropolitana da capital. Nós fazendo esse compromisso aqui ao vivo, Stanley. Vamos fazer. De toda quinta-feira a gente sair mostrando os pontos de Belo Horizonte, região metropolitana, como está a situação desses lixos aí. É, e agora põe por favor pra mim aqui o telefone do Alerta Zap. Eu quero fazer outro desafio pra você, meu amigo, minha amiga. Veja pra mim como tem sido, ou onde é, se for possível, acessível, descartado o lixo coletado pela prefeitura, seu aí. 9, 9886-8435. Sabe por quê? Porque se nós não começarmos a apontar onde estão os problemas, os defeitos, vai ficar ruim pra todo mundo. Tá? Mais uma vez, façam vídeos. Aí como aqui não é a Plim Plim, pode fazer em pé, deitado, de cabuceira, piruleta, o outro. Tem que ser imagem do telefone deitado. O mesmo que você vai ver o dia que você quiser. Entendeu? Põe lá, mano, e bora pra frente. Tá certo? Coloca o cabra aqui no ar. É, põe lá e deixa pro meu emo grosso aqui. Mostra pra mim como é que tá aí na minha querida Ponte Nova, terra do MN. Como é que tá na Ponte Nova? Onde é que é colocado o lixo em Ponte Nova? Onde é que eu coloquei o lixo aí na minha Juiz de Fora? Na minha Leopoldina? Como é que funciona? Em Venda Nova, que é a região aqui de Belo Horizonte. Mostra pra mim aonde tem sido colocado o lixo, porque eu vou cobrar desses caras aí. Prometo pra você. Daqui a pouquinho o Eriks volta comigo, recado importante pra você. Mudar de vida, Minas Gerais! Você quer mudar de vida em 2019? Ainda? Hein? Então você só tem três dias pra comprar seu Minas Cap. Sabe por quê? Que é o Minas Cap especial de Natal. No próximo domingo aqui no SBT, às 9 horas da manhã, o Minas Cap vai realizar seu sorteio com uma premiação especial. Na verdade, as vendas começam e vão até sexta-feira. Eu falei três dias, mas eu li errado. São mais de um milhão de reais em prêmios. Presta atenção, minerada. Toda essa premiação é só pra BH e região. Então você tá em casa, tá sentadinho direitinho? Então presta atenção na premiação. Vamos lá. Tem 10 mil reais no primeiro prêmio. Ou seja, ganhou o primeiro prêmio, já vai lá e paga as continhas que tem que pagar e passa o Natal e Ano Novo com a cabeça tranquila, sem dívida. Uma Hilux, uma caminhonete Hilux no segundo prêmio. No terceiro prêmio, mais uma Hilux. E não é barato não, hein? Agora, no quarto prêmio, gente. Aqui, no quarto prêmio. Você não vai acreditar. Nessa edição especial, no quarto prêmio são duas casas. Falei baixinho pra você não assustar. Duas casas no quarto prêmio, nesta edição especial. Agora, tem o quinto prêmio nessa edição. Tem o quinto. Presta atenção vocês aqui do estúdio, hein, Lelê? No quinto prêmio, tem um apartamento, mais um Porsche na garagem. É, um Porsche. E ainda no Giraminas, tem cinco smartphones e mais cinco mobs. Eu vou repetir. São cinco smartphones, mais cinco mobs, dez mil reais, duas Hilux, duas casas e apenas nessa edição especial de Natal, um quinto prêmio com um apartamento, com um Porsche na garagem. Ajude a pá e concorra. Corre pra rua e dê uma chance pra sua sorte. Não abra mão disso, tá? Olha, um jovem morreu e um outro ficou ferido após um pagofante. Eu vou ser sincero, não faço a menor ideia do que você ganha. Esse pagofante era na Praça do Cardoso, no aglomerado da Serra, aqui na capital. Segundo os militares, pelo menos três mil pessoas participavam da festa. Põe na tela. Uma multidão se divertia no baile que misturava som de funk e pagode no aglomerado da Serra. Depois que os shows terminaram, muita gente seguiu para a Praça do Cardoso e a farra continuou. Ninguém imaginava que a noite animada terminaria com tiroteio e morte. Aqui na praça ainda há sinais da festa. Muitas garrafas espalhadas, algumas quebradas e também muitos copos deixados para trás. Segundo informações do boletim de ocorrência, era por volta da meia-noite e o local estava cheio. Havia cerca de três mil pessoas se divertindo aqui quando foram ouvidos os disparos. De acordo com testemunhas, homens que estavam em um carro prata dispararam pelo menos oito vezes e atingiram duas pessoas. Uma delas, um homem de 19 anos, ferido na cabeça, morreu no local. Vestígios de sangue estão no asfalto. O amigo dele, de 23 anos, também levou um tiro que atingiu o rapaz no peito. Ele foi socorrido, levado para o Hospital João XXIII. De acordo com a polícia, os alvos seriam moradores da pedreira Prado Lopes e os homens que dispararam também. Esse é o status no Facebook de Nathanael Conceição Torres. Nessa foto, ele está ao lado de Caique Luciano Fonseca Gomes, o outro baleado. Caique continua internado. Os suspeitos de atirar contra as vítimas foram identificados como Denis Pimentinha e Mr. Bean. Eles seriam adversários dos baleados no tráfico de drogas. Informações apontam que Mr. Bean seria parente de Rony Peixoto, que chefiou o tráfico de drogas na pedreira Prado Lopes por muitos anos. Após a confusão, a PM prendeu um homem com tornozeleira eletrônica que estaria no baile e fugiu da abordagem. O homem foi localizado em casa. De acordo com a PM, com ele foi apreendida uma pistola Taurus Calibre .40, com carregador e nove cartuchos intactos. Ainda de acordo com a PM, o homem assumiu a propriedade da arma, alegando que adquiriu a pistola para a própria defesa e negou participação no tiroteio que deixou um morto. Até agora, ninguém foi preso. A polícia preferiu se manifestar por meio de nota. Na região, a lei do silêncio impera. Em 2013, a Praça do Cardoso também foi palco de tiroteio com um morto e 13 feridos após um baile funk. Eu queria muito, peço licença a quem produziu, né, a quem falou, minha querida Theo Correa, que é uma das mais competentes jornalistas de Minas Gerais, do Brasil. Aconteceu um baile funk. Nesse caso, foi um baile funk. Nesse caso. Põe a imagem da quadra para mim, Minas Gerais, poderia ter acontecido qualquer episódio, qualquer modelo de música, tipo de música, expressão cultural, e aí juntando 33 mil pessoas, e aí desafetos participarem desse evento. E a gente está colocando como se o funk fosse o responsável pela violência. A gente que eu estou falando sou eu. Colocando como se o funk fosse o responsável pela violência. Não, eu conheço muitos lugares que o funk faz com que as pessoas sobrevivam. Muitos lugares onde as pessoas pagam as suas contas, as suas despesas, valendo-se disso. O problema todo é que nós estamos vivendo num momento no nosso país, eu já vi os Paraisópolis em São Paulo, outros lugares no centro-oeste do Brasil, em que essas festas estão sendo mal frequentadas. Porque elas não estão sendo comunicadas às autoridades policiais que elas vão acontecer. não é o comunicado à polícia militar que ela vai acontecer. Não é o comunicado à prefeitura de Belo Horizonte ou da cidade do entorno que ela vai acontecer. O que nós estamos falando é que eu não acho que diante de 3 mil pessoas, 20, 30, 50 policiais militares fortemente armados vão conter de forma pacífica. Fulano, por favor, faça a fita. Não é assim que funciona. Então, olha bem para mim aqui, meu tio. Ouçam vocês que estão à frente do poder em Minas Gerais. Ouçam vocês. Ouçam vocês. Aqui no cantinho da tela aqui, o meu tio vai colocar o funk. A festa. Funk não, a festa. Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Ou vocês assumem a gestão dos municípios que vocês estão. Ou vocês assumem os poderes legislativos, judiciário, ministério público. Ou vocês assumem que esse é um momento delicado da nossa história, onde ninguém sabe onde começa a liberdade, onde termina ela. Ninguém sabe. Uma frase que você fala descolocado aqui, as pessoas fazem um escarcel com ela. Uma frase mal interpretada, Deus me livre e guarde, o mundo acaba. O mundo acaba. Mas nesses momentos aí, estava lá o laudo pericial em Paraisópolis. Boa parte das pessoas que morreram foram por pisoteamento. Ou seja, o que a polícia fez? O que a polícia fez? Quanto tempo eu tenho? Então me dá o Minas Cap de volta aqui. Deixa eu fazer mais uma vez para você. Não pode? Então tá. Então vamos lá. Ô Ericsson, comigo aqui. O que eu estou dizendo é que nós não podemos demonizar o ritmo tal, tal e tal e colocá-lo como se fosse... Funk é um negócio de bandido. Não, não é. Não é. Até porque em muitos outros lugares isso é fonte de renda, é fonte de emprego, é fonte de faturamento. Exatamente. Assim como nós temos diversos pagodeiros que dão problema, diversos cantores de música pop que dão problema, diversos roqueiros que dão problema, não pode demonizar. Mas que infelizmente episódios como esse aí com essa grandeza, sem a devida organização, é pedir para poder ter problema. Não é verdade? Exatamente. Ô Stanley, não é o que está sendo feito que é o problema. É a forma que está sendo feito que está gerando o problema. Porque se a gente voltar alguns dias, na Praça da Estação foi realizado um evento em Belo Horizonte sem a devida organização e todos lembram o que aconteceu. E num local como esse... E era sertanejo, né? E era sertanejo. E era sertanejo. Marília Mendonça. E num local como esse, que não há devida organização e muitas dessas pessoas não querem se organizar porque você sabe, se organizar, vai ter que precisar chamar segurança, a polícia militar. E aí o que é oferecido nesses locais, Stanley, não poderá ser oferecido. Vai ter restrição de acesso, controle de quantidade de pessoas, correndo o risco, inclusive, de falar assim, não, com essa desorganização não vai acontecer. Então o problema não é fazer a festa, fazer o baile funk, fazer a festa sertaneja, fazer o pagode, mas sim a forma que está sendo feita. Está na hora de buscar o meu estado inteiro? Traz para cá. Aqui, Jumar. Aqui, Jumar. Deixa eu falar com Minas Gerais. Vem cá, vem cá. Pode vir, pode vir, pode vir, Jumar. Vem, ó. Põe para cá. A melhor carta do mundo para todo o meu estado. Sabe por quê? Porque nós estamos discutindo Minas Gerais. Aqui na TV Oterosa, o que a gente discute é Minas Gerais. Sejam as grandes belezas que existem, sejam as grandes conquistas que nós merecemos, mas também estamos discutindo violência demais, problema demais, desmandos demais, corrupção demais, demora judicial demais, treta demais. E é preciso dar uma chacoalhada nessa minerada aqui, sobretudo os que estão na parte de cima comandando o nosso estado, para eles poderem colocar a cabeça no lugar. Não é isso, Erickson Martins? Boa tarde. Boa tarde para você mais uma vez, Stanley. Boa tarde a todos os mineiros, porque todo mundo sabe, aqui é tudo nosso, amigo. É tudo nosso. E o pessoal fica tentando colocar essa frase de outro jeito, mas não tem jeito não, ela é nossa. Todo mundo sabe que o lugar é aqui mesmo. Eu estou até o moço todo aqui, e eu não fui lá. Vem comigo, não vem nada. Não vai não, porque o coelho não é roubada. O lugar é aqui. É aqui também. O lugar é aqui. Hashtag Tom Colado. É porque aqui fala a linguagem do povo, né, Stanley? Pois é, e aí às vezes as pessoas dizem assim, você não tem aquela liturgia, né, César, rapaz, eu não sei nem o que é isso. Não, a gente precisa falar a língua do povo, que o povo entende. É por isso que está todo mundo ligado aqui. Muito obrigado mais uma vez, está convivo contigo, me chama na hora que você quiser. Estamos juntos. Vamos lá. Uma fila enorme foi formada após 15 novas vagas, 15, hein? novas vagas serem disponibilizadas em uma creche que fica em Vespasiana aqui na Grande BH. Várias pessoas dormiram no local, no chão. A primeira pessoa da fila, você tem uma ideia, ficou no local por cerca de 20 horas. Nossa equipe foi conferida de perto esse sofrimento e também foi em busca de uma solução, já que próximo existe uma creche em fase final de construção. Equipe Comunidade em Vespasiana agora na tela. Stanley, a equipe Comunidade foi acionada aqui para a cidade de Vespasiano. Viemos atender a denúncia dessa população que reclama sobre essa creche municipal José Liberato de Bastos. A informação é que para o próximo ano serão disponibilizadas somente 15 vagas para o ensino infantil e a necessidade da população aqui é ainda maior. Ana Paula foi a primeira a chegar. O que ela chegou ontem, Ana Paula? Meio dia. Meio dia. Almoçou pelo menos, né? Não, trouxeram comida para nós, trouxeram lanche, a nossa... Isso tudo para garantir uma vaga para o seu filho na escola. Exatamente, exatamente. Porque quem quer realmente faz o esforço pelo filho. Todas nós dormimos aqui ao relento, ficamos aqui e depois do horário o pessoal começou a chegar mesmo a gente avisando eles continuaram. A senhora é a mãe de número 15 que vai ser contemplada graças a Deus. Mas foi uma dificuldade danada. Foi, com certeza. Cheguei aqui e foi Deus mesmo. Como é que é para você sabendo que agora sua vaga está garantida mas olha aqui para trás. Essas mães podem não ter a mesma oportunidade. É, porque todos que estão aqui também precisam, né? Não é só eu. A prefeita deveria olhar isso, né? Abrir 15 vagas só uma escola desse tamanho e tem outras escolas também que cabem mais crianças que o resto aqui poderia estar pegando outras vagas. Não, mas felizmente, né? Vamos ter que voltar para casa sem a vaga das crianças. A senhora também, por exemplo, aqui, ó. Logo depois da vaga que foi prometida que é até número 15. E a senhora ainda existe aqui? Acredita que pode surgir alguma vaga? Aí eu estou aqui, né? Esperando para ver porque meu marido dormiu aqui essa noite. Então, sou a 17 e eu acharia que a gente tinha que ter uma oportunidade, né? Bom, Stanley, daqui para trás todas essas famílias podem não ter a mesma oportunidade que as outras 15 tiveram. E ainda assim continuam aqui porque têm esperanças e acreditam na educação municipal de Vespasiano. É verdade que não tem vaga para todo mundo aqui na creche? Aqui nós temos vagas para 15 crianças de 3 anos, tá? Somente isso. Sempre, todo o período de inscrição é somente essa quantitativa bem pequena, assim? Depende do tamanho da escola. Aqui, né, a nossa crosta tem uma creche bem pequenininha, né? E tem 15 vagas que as salas são reduzidas, mas foi divulgado com antecedência. Foi publicado em sites, no Facebook, a população. Colocamos cartaz em ponto estratégico para aguardar. Agora, chegamos aqui hoje a fila até nós. Mas são apenas 15 vagas. Eu vi que algumas mães até dormiram ali na expectativa de conseguir as vagas, né? E o que faz agora esse número excedente de mães aqui necessitando de vagas? É o que eu estou sugerindo, para procurar outra escola de educação infantil. É ruim, porque aí é através da escolinha que a gente pode correr atrás de alguma coisa para fazer, né? E aí, sem, onde a gente vai deixar as nossas crianças? Mas e aí, a resposta foi essa? Você vai dirigir para onde? Você já sabe o local correto agora? Não, porque as escolas que tem disponível para a gente, a gente tem que estar com o endereço da vaga. Se a gente não tiver, a única opção para a gente é essa daqui. No meu caso, é essa daqui. Mas e isso? Ficou na mão? A diretora disse que tem outra oportunidade aí. Eu fiquei na mão, porque para mim, o momento é aqui. Vamos perguntar para ela, cadê a diretora? Para você ainda tem a dúvida? Vem cá. Pensando com essa mãe aqui, segundo ela, no outro local onde ela teria que ser cadastrada, ela teria que ter o endereço de lá. E a opção dela é só aqui, porque é próxima à residência dela. Existe isso? Olha, é a creche mais próxima da casa da pessoa, né? E a mais próxima, segundo ela, é aqui. E aqui só tem 15 vagas. 15 vagas. Nós temos 15 vagas para as crianças apenas. As crianças dela não vão ter oportunidade nessa creche. Se surgir da existência, aí eu posso dizer até que sim, mas nós temos 15 vagas apenas. Aqui foi informado que era para as mães ir para outras escolas para poder procurar vaga. Gritaram aqui. Não, não, nem. Então esclarece, você mora em qual endereço? Eu moro no Gávea. Vai ser inaugurada na creche Gávea, a creche em fevereiro, falei lá atrás agora. Vai ser em fevereiro, vai ser inaugurada uma creche. Então, se é educação infantil, vai estar atendendo crianças de 4, 5 anos. Stanley, e essa aqui é a futura creche municipal do bairro Gávea, situada na rua 27, a unidade no qual a diretora nos informou que entrará em atividade no próximo ano, bem no início. E a gente pode observar, olha só, tem caminhões, máquinas, a obra acontecendo, e ainda assim, a incerteza da população. E nós viemos até a Secretaria Municipal da cidade de Vespasiano. Na ocasião, conversamos com a Laís Branche, ela que é secretária de educação. Laís, em que pé está, então, essa futura creche do bairro Gávea? A creche do bairro Gávea já está em fase de conclusão. Teremos o atendimento para cerca de 280 crianças a partir de 3 anos, de 3 a 5 anos de idade. As mães não precisam ficar preocupadas e ansiosas, nós não fizemos divulgação das vagas ainda, porque precisávamos da última visita do Conselho Municipal de Educação para poder aprovar a obra e o funcionamento da escola. Sem essa aprovação, a escola não pode iniciar suas atividades. Então, a nossa previsão é de que na segunda quinzena de janeiro estaremos com a Secretaria da Escola aberta para receber as mães e efetuar todos os matrículas que forem levantados pela comunidade. Então, eu digo para as mães que estaremos aqui de portas abertas para tentar colocar todas as crianças nas escolas, não deixar ninguém de fora, com essa nova organização que a gente tem feito para o ano 2020. para elas aguardarem com tranquilidade, não é necessário dormir em filas, elas podem aguardar porque a gente vai tentar sanar todas as dificuldades que foram levantadas. secretária, obrigado pela fala da senhora, obrigado mesmo. E a minha equipe vai separar essa fala da senhora e vai deixar guardada aqui no meu arquivo, no meu particular, no meu arquivo, para que quando chegar a janeiro eu possa lhe dar os parabéns, eu possa dar a senhora os parabéns, coloca de novo para mim, a secretária, eu possa dar a senhora os parabéns por ter conseguido gerenciar essa crise aí, que para mim é crise, que alguém que chega as 20 horas atrás para poder conseguir segurar a senhora, vou lhe dar os parabéns, para poder conseguir segurar a vaga, a vaga, fomos recebidos muito bem, não é isso? Mas enfim, a senhora vai resolver os problemas, não tem que ter ansiedade, não tem que ter preocupação, a senhora na pessoa da secretaria de educação, ou na função da secretaria de educação, vai resolver essas questões. E acho que a senhora tem que se cercar sim, da geolocalização, as pessoas que moram no entorno da creche, para evitar que outras pessoas de outros municípios venham para cá, cada município tem que gerir o seu problema no que diz respeito a vagas. Mas eu queria lembrar para a senhora, mas para a senhora nem tanto, para a prefeita de Vespasiano, agora só eu, Muitinho, prefeita, deixa eu explicar uma coisa para a senhora, os ministros do Supremo Tribunal Federal têm cobrado muito das pessoas a interpretação ou conhecimento da Constituição Federal. E eu entendo que a senhora, para poder ocupar uma vaga de prefeito, ou de prefeita, como queira, é uma pessoa que conhece a educação, conhece a Constituição. E lá, prefeito, está dizendo que a educação não é opcional. A educação, para o senhor ter uma ideia, se os pais não pegarem os seus filhos e colocarem nas escolas, eles reclamam, eles vão responder criminalmente pela ausência dos seus filhos nas escolas. Até se tentou fazer com que os filhos aprendessem em casa, mas o Supremo Tribunal Federal disse que não podia, que lugar de criança é na escola. Aí eu vou para o Vespasiano e sei que eu vou encontrar isso na Minas Gerais inteira. Prepara de novo para mim aí o alerta zap. Vamos embora, para aí. Eu vou encontrar em Minas Gerais inteira, pode encher a tela, meu time, cidades que não tem vaga nas escolas para todos os alunos. Então você que está falando comigo agora de Passos, meu querido Juan, responsável por transporte de gado em Passos, Juan, um abraço para você, um abraço para o Rogério que me atendeu esse final de semana. Então, vocês de Passos, vocês de Araxá, vocês de São Lourenço, como é que está a gestão de vagas na sua cidade? Você da minha querida Tombos, você da minha querida Patrocínio do Muriaé, como é que está a gestão de vagas na sua cidade? Manda para mim, o telefone está aqui na sua tela. Tá, Erickson Martins, comigo. Deixa eu tirar uma dúvida que deve ser dúvida, a minha dúvida talvez pode ser dúvida de vários telespectadores que estão nos assistindo agora. Ano que vem é ano de? Eleição. Ano que vem pode se inaugurar a obra pública? Até um determinado mês pode. Sim. Até um determinado mês, salvo me engano, março, abril, pode ser feita a inauguração. Mas começar a licitar? Concluir, não pode ter inauguração, não pode ter opção de coisa. Mas começar não pode? Pode, pode sim. Pode começar? Pode sim. Até porque o Brasil não pode parar por causa dessa maldita eleição, não pode é inaugurar. Em determinada data, a partir de determinada data. Porque ela deu um prazo até fevereiro, segundo a matéria que o Pablo produziu muito bem. Final de janeiro. Final de janeiro. Então temos que ficar atentos para não se tornar um mecanismo eleitoreiro. De moeda de troca. Exatamente. Aqui não tem meia coisa. Porque, Stanley, porque todo mundo sabe que a partir do próximo ano vai ter candidatos indo para a porta de creche fazendo vídeo. Olha, aqui teremos tantas vagas. Está faltando vaga aqui. Olha a situação. Olha o posto de saúde como é que está. Agora, tiveram aí três anos para trabalharem. Será que no finalzinho aí conseguiram somente isso? Pois é, Erickson, mas eu quero fazer do Alterosa Alerta um local, um farol para poder iluminar, sem nenhuma presunção, iluminar a vida das pessoas. Coloca de novo o telefone aí de acordo com o que você faça um vídeo da sua cidade. Olha, eu moro aqui em Ibirité, eu moro em Itabirito, eu moro aqui em Esmeraldas e a situação da escola, das escolas aqui está assim, assim, assim. Manda para mim que a equipe comunidade, a equipe do Alterosa Alerta vai até você para poder denunciar tudo isso. Porque no ano que vem vai ser o ano das promessas maravilhosas. E nós estamos atentos. Quando passar a eleição, você vai bater de frente com isso aí. Tá? Erickson, pois não? E nós estaremos atentos a tudo isso, né? A essas promessas, a essas campanhas que foram feitas, né? Para saber se está batendo com a intenção do voto ou se é realmente a intenção de ajudar o próximo. É mais uma moeda de troca, né, amigo? Exatamente, amigo. Então tá aí. Obrigado, Erickson. Deixa eu falar com você que é comerciante. Lu, me traz aqui. Deixa eu falar com o meu amigo comerciante. Você que é comerciante, você que é prestador de serviço, é, você que é aquele marido de aluguel, você que é aquele cara que faz pequenos reparos, você está com aquele hall de só reclamar da crise? Você fala que as pessoas não entram mais na sua loja porque você não tem controle de preço, você não tem controle de estoque, tá uma bagunça o seu negócio, né? Então, deixa a Letícia que está aqui comigo me dar um abraço primeiro. Vem pra cá, Lele. Tudo bem, irmãozinho? Ei, querido. Pois é, essas pessoas estão reclamando muito aí e precisam imediatamente conhecer a PontoCom. Conta pra Minas Gerais esse sucesso que é a PontoCom na vida dos comerciantes de Minas Gerais. É a PontoCom chegou esse ano, mas pra trazer a revolução pro próximo ano, a gente já está esperando mudança, a gente quer, você está aí falando, reclamando, o que vai ser no que vem, vamos trabalhar já nesse ano, o ano não acabou, e tem a PontoCom como solução. A PontoCom chegou pra quê? Justamente o que você disse, Stanley, pra modernizar o negócio, alavancar a comunicação, como alavancar a comunicação, Letícia? trazendo todas aquelas tecnologias, sabe, de internet, de melhorar o site. Técnicas mesmo, né? Isso, as técnicas, que horas que faz a postagem. Você tem a mão de isso tudo, né? Exatamente. Então, a PontoCom, ela traz realmente um banho de conhecimento para a sua empresa ou pro prestador de serviço também, não precisa ter empresa não, tá, gente? Isso é importante saber. E pra transformar o seu negócio em um super negócio. Importante a pessoa entender que, ah, mas o meu lugarzinho aqui é só consertar panela. Hoje é. Maravilhoso. Mas com a PontoCom pode se tornar uma indústria de panela, não? Exatamente. E mais do que vender panela, você vai conseguir vender muito mais produtos sem estoque nenhum, sem precisar de estoque, sem aumentar a sua cartela de produtos, sem ter que fazer, colocar novos investimentos. Dívida pra ter mais estoque, né? Não, não. É mais lucro, menos gasto com a PontoCom. Com gestão mais eficiente. Exatamente. E com gestão de tudo, né? Não é só a hora que abre, não. É de tudo. De comunicação, gestão de como proceder com a exposição dos seus produtos. Coisas que pra nós eram tão difíceis, mas que pra PontoCom resolve tudo, resolve tudo. E isso custa quanto, Tia? Nada. Ah, mas não é possível. Eu sei que parece que não é possível. É por isso que a gente tá deixando aqui o site. Pior que eu sei que é possível, eu já liguei. É, você já ligou. Vamos combinar, gente. Vamos conhecer você agora. Tem site, tem WhatsApp, tem telefone. Então, você tá na dúvida, você quer saber como é que funciona? Tá tudo aqui pra você. www.pontoCom.com.site ou nesse WhatsApp que tá aparecendo na tela 984650743. Esse é o WhatsApp. Então, você pode ligar 24 horas por dia. Tem um telefone fixo também aqui, né? Tá, tá aqui embaixo. Tá lá na tela de quem tá em casa, ó. Ah, eu não enxergo, não. 39560471, lê. 31-39560471. Ligue. Não é isso? Manda o WhatsApp, entra no site e a gente vai explicar pra você como ganhar mais imediatamente. Não perca tempo, não. É, é gestão bem feita de negócio por profissionais de ponta. Então, eu quero fazer um desafio pra você. É, você que tá aí agora. Tem um amigo que tem um negócio e que reclamou com você no final de semana. Pegue o seu WhatsApp, anota o nosso número e passa pra ele. Ah, Stanley e a Letícia falaram pra você entrar em contato conosco, com eles lá. Pode fazer isso e usar o nosso nome, a nossa credibilidade pra que você possa levantar e alavancar o seu negócio. Não é isso, Lê? O Stanley falou, tá falado. Nem precisa de ouvir aqui, não. Ó, um beijo grande. Obrigada. Você é indispensável. Obrigada. Beijo grande. Tá aí. Como é que é? Fala comigo. Após reunião com a Prefeitura de Belo Horizonte, a Guarda Municipal decidiu voltar às ruas nesta terça-feira. A gente pediu um reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Vamos ver como é que isso aconteceu? Ó, daí. Os guardas municipais devem voltar ao trabalho após quatro dias de aquartelamento. A notícia foi dada nessa manhã, depois de uma reunião que aconteceu a portas fechadas na Prefeitura de Belo Horizonte. Segundo o secretário de Segurança Pública, Genilson Zeferino, a proposta do Executivo será mantida. O reajuste já havia na mesa de negociação e o que o prefeito fez foi não retirar a proposta. E os 7,7% e 7,5% continuam mantidos para a Guarda. Desde o protesto por reajuste salarial semana passada, quando o prefeito Alexandre Calil mandou recolher as armas e as viaturas, os guardas não saem para as ruas. E os locais que antes eram patrulhados, com a participação dos agentes, contam apenas com o efetivo da PM. De acordo com o comandante da guarda, a decisão de voltar ao trabalho não tira da pauta a discussão sobre outras questões, como as condições de trabalho e os benefícios que não são incorporados aos salários dos agentes, chamados penduricalhos, que constam da folha de pagamento de quem está na ativa. A discussão sempre vai haver, mas a Prefeitura tem limites, por óbvio. O que está restabelecido é que a guarda permanece no PL que está enviado para a Câmara, como todos os demais servidores. Em fevereiro, outras conversações que são questões específicas da guarda municipal, como sempre foi feito, não serão furtadas de serem discutidas. Ainda não se sabe como ficará a situação dos 11 agentes afastados por participação no movimento de protesto. Nós vamos conversar sobre isso, mas podemos sim alterar uma decisão de acordo com a nossa conversa, como toda decisão madura nesses momentos que são mais duros realmente, mas a gente não se furta de discutir e de voltar atrás se for o caso. Na verdade, não é nem, peço licença ao comandante, não acho que não é nem voltar atrás, porque às vezes a gente usa essa expressão como alguém que está perdendo alguma coisa. E não, peço licença, não acho que é assim. Nós estamos passando num momento, primeiro ano do governo de austeridade que é o governo Bolsonaro. Austeridade total. Segundo, nós estamos num Estado que há alguns anos não paga a folha em dia. A folha do servidor estadual não paga em dia. Nós estamos num Estado que não se sabe quando vai ser recebido o décimo terceiro. Então, o que eu pedi na sexta-feira e agradeço as partes por terem conversado, eu vou colocar um pouquinho mais de açúcar nessa conversa ou de adoçante para quem é diabético. Agora é hora de, aceita essa, coloca as imagens da guarda para mim, meu time, aceita essa conversa, dado esse passo super inteligente por parte da guarda, super coerente por parte do prefeito, eu queria convidar vocês a dar um passo adiante nesse assunto. Vamos deixar para discutir um pouco mais adiante como foi feito aí a fevereira, não, não. Vai ficar tensionado porque a partir de março, abril, o prefeito já tem gestões para poder fazer porque é fato notório, ele é pré-candidato da prefeitura da prefeitura de Belo Horizonte. Vamos entender que esse ano de 2020 talvez seja um ano em que nós tenhamos que perder sim algumas tranquilidades. A viagem do final do ano, eventualmente a troca do carro, mas vamos manter a nossa mesa cheia, ainda de coisa simples, mas vamos manter, arroz, feijão, agum, linguiça, carne, frango, vamos manter a nossa mesa cheia porque a gente vai olhar para os nossos filhos e vai ver, graças a Deus, ali o remelenta de barriga cheia. Vamos manter as nossas escolas limpas com os nossos filhos lá dentro, com papel, caneta, borracha, régua, vamos manter a nossa escola limpa, vamos ir e vir no nosso carro com a prestação dele paga e vamos fazer isso com o salário que nós temos hoje. Porque pior do que um salário que não é a nossa expectativa é o desemprego. Vá por mim, já passei por isso e sei. Só depois que eu perdi é que no primeiro mês quando não caiu na conta eu pensei, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Então agora está na hora de refletir. Não é abrir mão de nenhum direito de vocês, guardar, nenhum direito de vocês, mas é a hora certa para poder pleiteá-los. Quem fizer isso vai sair na frente aqui em Minas Gerais. Atenção BH e grande BH, você não pode perder essa oportunidade que eu estou colocando para vocês na tela aqui. Gente, olha o loteamento que eu tenho para vocês próximo à BR-040 pertinho de Sete Lagos. Olha o loteamento que eu tenho para você com parcelas a partir de R$199,00. Vou dizer para você, você vai comprar um terreno, um terreno nesse espaço ali, plano, água, luz, vizinhos, nesse espaço plano que você está vendo ali, coladinho em Sete Lagos, por parcela mensal a partir de R$199,00. De coração, se você não fizer um esforço para poder comprar o seu terreno, que é o sonho de muita gente, você vai perder a maior oportunidade da sua vida. O valor de entrada é pequenininho, mas liga lá e negocia também. Pequenininho o valor da entrada e eu vou fazer para você muitas facilidades. Para isso, eu preciso que você ligue. O telefone é 31DDD-4102-7666. Você que é lá de Salinas está me assistindo agora, você que é lá de Uberaba e está me assistindo agora, de Montes Claros e está me assistindo agora, da minha conventa e está me assistindo agora. Vai lá, está vendo aqui? Seu filho vai estudar em BH. Então, de BH a Sete Lagos são 70 por 80 quilômetros, então vale a pena adquirir um terreno aqui para investimento, por exemplo. Então, não perde mais tempo, não. Ah, vou comprar um carrinho para o meu filho. Não, compra um terreno e diga para ele, filho, a primeira parte eu fiz para você. Quantas e quantas mães eu fiz? Ah, meu filho comprou um consórcio de moto. Quanto é? Ah, 250 reais. Por que eu não compro um terreno para ser dono? Então, vamos lá, 31-4102-7666. O volume de ligação é muito grande. Então, vou te dar um WhatsApp, você mandar a mensagem para a gente, a gente devolve a ligação para você. 319-9357-8538. Os nossos consultores vão retornar para você. Três jovens morreram em um acidente após festa de formatura de ensino médio na madrugada de domingo em Lambaré. Sete pessoas estavam no carro. A socorrista do SAMU que atendeu a ocorrência era a mãe de uma das vítimas. Deus me livre, na tela. As marcas da tragédia ainda estavam espalhadas pelo local do acidente. Partes do carro onde os sete jovens estavam ficaram pelo chão. Essa mulher que mora próximo aonde tudo aconteceu conta que ouviu um estrondo durante a madrugada. Em seguida, gritos de desespero. A gente foi comovente porque o cachorro estava latindo, chegou uma mãe gritando muito, chorando, que eu vi que era mãe e meu filho. E aí o cachorro começou a chorar. E você sente assim, o que é comoção, até o bicho. sentiu. Essas fotos foram feitas pouco após o acidente. O carro ficou completamente retorcido. Segundo o boletim de ocorrências, no veículo estavam sete pessoas com idades entre 16 e 20 anos. O carro que os jovens estava veio dessa direção. O primeiro impacto aconteceu bem aqui neste ponto do meio fio. as marcas estão bem aparentes. Logo aqui à frente, mais marcas no asfalto. Ele deslizou e só foi parar porque bateu neste poste e nesta parede de uma casa que fica a cinco metros do ponto do primeiro impacto. A gente vê o portão todo retorcido e o muro da casa que por pouco não caiu. Ainda de acordo com a polícia, uma das vítimas, Dereck dos Santos, de 17 anos, foi atendido pelo SAMU, mas morreu no local. O motorista do carro, Eduardo Ribeiro Bruno, de 19 anos, e João Pedro dos Santos Nogueira, de 16, chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Já as outras vítimas foram levadas para hospitais da região. Mauro é pai de uma adolescente, amiga das vítimas. Ele conta que na noite anterior ao acidente, todos estavam na formatura de ensino médio das escolas da cidade. Imagina bem você comemorando uma formatura do seu filho, você cria um filho, você participa da vida dele, depois acontece uma tristeza dessa. A cidade hoje está em luto. Você pode andar na cidade e ver a cara do pessoal aí, está todo mundo em luto. Nossos sentimentos à família, às famílias, mas às vezes eu fico fazendo uma reflexão sobre como eu tenho feito a gestão do meu filho com 16 anos e às vezes eu acho que por mais que eu me sinta errado, eu acho que é certo. Nossos sentimentos à família. Bem, abri a edição de domingo do nosso querido Jornal do Estado de Minas, Jornal dos Mineiros, e me deparei com essa homenagem feita pelo Estado de Minas. Está aqui. A prova do tempo, completamente imune ao tempo. E aí, quando eu abri o interior, eu li uma das matérias mais divinas sobre esse homem, o senhor dos auditórios. E eu lembrei do Janilo Gentino entrevistando um imitador, e ele disse assim, eu imito fulano, 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 e o Silvio, você imita? Ele falou assim, o Silvio é o primeiro a ser imitado. Silvio Santos, parabéns ao Jornal Estado de Minas por essa matéria sensacional que foi feita desse que é, sem dúvida nenhuma, o maior comunicador vivo e um dos maiores de todos os tempos da comunicação mundial. Porque assim ele é reconhecido em outros países. Silvio Santos nasceu em 12 de dezembro de 1930 na cidade do Rio de Janeiro. O patrão, como é chamado, começou a trabalhar cedo como camelô e com apenas 16 anos já ia para as ruas vender capas para documentos e canetas. Ao mesmo tempo, estudava e se formou em contabilidade. Aos 18 anos, ele teve que servir ao exército e foi paraquedista. Nas folgas de domingo, Silvio Santos trabalhava de graça como locutor em uma rádio. Com 20 anos, Silvio decidiu tentar a vida em São Paulo e somente aos 24 anos assinou o primeiro contrato de trabalho em uma rádio. Em 1956, Silvio Santos assumiu o Baú da Felicidade e organizou essa empresa. Como é que ele fez? Vendeu carnês, passou a vender carnês e entregando mercadorias, o Baú se desenvolveu e logo estava sorteando casas. Silvio iniciou um programa à noite na TV Paulista chamado Vamos Brincar de Forca. Com sucesso, em 1961, começou um programa aos domingos com brincadeiras e prêmios com base no Baú. Em pouco tempo, o programa Silvio Santos tomou conta das tardes do domingo e chegou a fazer parte da TV Globo. Já em 1972, surgiu a oportunidade de comprar 50% da TV Record que serviu de trampolim para Silvio conseguir seu canal em São Paulo. O que ocorreu em 22 de outubro de 75 com o surgimento da TVS. Foi o grande selo. Hoje é o SBT. O programa Silvio Santos está no livro dos recordes como o programa mais duradouro da televisão brasileira. O programa já está no ar há 56 anos. Silvio Santos se tornou um dos maiores empresários brasileiros e continua à frente do programa Silvio Santos que alegra os domingos do brasileiro. Eu queria chamar a sua atenção. A história de Silvio Santos se confunde com a história da televisão brasileira. E sim, na minha opinião, é o grande comunicador a ser, ao contrário do que muitos dizem, a ser imitado. Silvio, patrão, tudo de bom para o senhor está aqui da TV Alterosa. Eu faço voz e faço eco para chegar até o senhor. Ó, beijo, patrão. Eu vou para o intervalo e eu volto já já. É isso na hora de Alterosa agora com o Aldo Damião. Vamos lá? Vamos lá, entregar para o chefe. Então vamos lá. Aldo, um abraço para você. Toca daí. Tchau, tchau, minerada. Abraço. Tchau, tchau. Ótima tarde. Tchau, tchau. 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 Obrigado.